Oi amigas, bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Jéssica e esse aqui é meu canal. O vídeo de hoje é um vídeo muito especial pra gente compartilhar o nosso amor, né? Pelo clube de assinatura, uma caixa que eu amo. É a segunda vez que eu recebo a caixa da Oh My Box e eu vou mostrar tudo pra vocês o que veio esse mês. Se você ainda não viu a primeira caixa que eu recebi, você tá perdendo tempo, viu? Que a caixa assim, veio recheada com os melhores produtos. Vou deixar aqui nos cards, só correr lá pra ver, tá? Esse daqui é a Oh My Box, pra quem não conhece, eu vou mostrar de pertinho pra vocês verem a caixa. Ela é azul, minha cor favorita. Já me ganhou daí, ó, vem Oh My Box. Ela é toda azul, ó. Mas antes de mostrar o que veio na caixinha, que eu sei que você tá curiosa, eu vou te contar como funciona a Oh My Box, o que é a Oh My Box. A Oh My Box é uma caixa de assinatura de beleza e ela trabalha com as melhores marcas de cabelo, de pele, de maquiagem. E é uma experiência única todo mês. Sabe aquela sensação, assim, de ganhar presente, que a gente gosta e a gente fica, assim, ansioso pra ver o que vem dentro? É a Oh My Box, porque sempre vem produtos diferentes, produtos personalizados pra você. E aí você fica com aquela ansiedade, esperando chegar na tua casa, não esperar virar um mês pra você receber uma nova caixa. E, claro, com os produtinhos que toda mulher ama, né? De cabelo, de pele, de maquiagem, tem de tudo um pouco. E eles trabalham com as melhores marcas. Aí você vai me perguntar, mas Jéssica, se eu receber um produto que eu não gosto, como eles vão saber o que me mandar, né? Se eu gosto, se eu faço uso ou não. Calma. Pra isso, minha senhora, também foi pensado. Assim que você assinar o My Box, você vai preencher um perfil de beleza. Eu vou até vir aqui pro cantinho pra deixar aqui pra vocês irem acompanhando também. O perfil de beleza vai ter várias perguntas pra eles te conhecerem, tipo uma consultoria. Então vai ter perguntas sobre o seu tipo de pele, se é oleosa, se é seca, sobre o seu tipo de cabelo, se tem química, se é louro, se é moreno, se é liso, se é ondulado. Tem até mesmo perguntinhas sobre unhas. Então são perguntas bem específicas, que é legal de você responder tudo. Porque é assim que eles vão ter mais precisão, vão saber o que te mandar. E não vai vir nada assim que, ah, eu não gosto, eu não uso, não é compatível com o meu cabelo. Então é uma caixa que é preparada com muito carinho pra você. Porque ninguém vai receber a mesma caixinha, é uma caixinha personalizada. Além do perfil de beleza, tem a aba também chamada Wishes, que é um coraçãozinho. Lá você consegue ver todos os produtos que eles trabalham, né? Todos os produtos que tem no site. Então desde maquiagem, cabelo, pele, todas as marcas no geral. E aí você pode favoritar o produto que mais chama a atenção, né? Um produto que você goste, que você quer testar, que você gostaria de receber. Assim eles têm mais precisão ainda no que te enviar. Eu sempre tô de olho ali no Wishes, né, pra ver se tem alguma novidade, se mudou alguma coisa. E favoritando o que eu gosto, né, e o que eu já recebi, eu tiro de lá. Por exemplo, mês passado eu favoritei o kit, né, da Boca Rosa, shampoo e condicionador. Eu recebi, fiquei muito feliz, gravei pra vocês. E aí esse mês eu já tirei de lá, porque eu já recebi o kit. E gente, cá entre nós, realmente são as melhores marcas. Boca Rosa, Better Me, Bruna Tavares, entre outras. Lá dentro também tem benefícios. Quando você assina, você recebe um cupom. Então você pode compartilhar com as amigas, com parentes. Então se alguém assinar usando o seu cupom, você recebe pontos. Você acumula aquele pontinho e aí você pode trocar por um produto full size. O que seria um produto full size? Produto tamanho real, não é nada de amostra grátis não, tá? É o produto real. E mais, meus amores. Aniversariante do mês tem mimo, tá bom? Então se é o seu aniversário e você preencheu lá direitinho com a sua data e tudo mais, vai receber um mimo na sua caixa. Agora eu vou falar um pouquinho pra vocês das opções que tem, tá? Porque não é só a All My Box. Temos a Mini Box também. Enfim, como eu mostrei pra vocês, essa daqui é a All My Box, que é a caixa maior. Aqui dentro vem cinco produtos. E temos também a opção da Mini Box, que vem três produtos. Mas, Jéssica, qual a diferença delas? O que muda? O que muda é a quantidade de produto e o investimento. Mas ambas vêm de acordo com o seu perfil de beleza. Ambas vêm com as melhores marcas. Ambas são da All My Box. E como funciona o pagamento da All My Box? Eu assino por um mês, por um ano? Como funciona? Calma que eu vou te explicar também. Bom, eles têm quatro planos, tá? Quatro opções aí. Tanto da All My Box, a caixa maior, quanto da Mini Box, a caixa menor. Então o primeiro seria o mensal. Você assina uma única vez, você recebe uma única vez. Seria mais pra você testar, pra você conhecer como é All My Box. Temos a opção trimestral de três meses, a opção semestral de seis meses e o anual aí de doze meses. Lembrando que você nunca vai receber os mesmos produtos. Sempre vão vir produtos diferentes e produtos personalizados pra você. Quer saber mais? Sim, porque tem mais benefícios. A All My Box não compromete o limite do seu cartão. Isso é maravilhoso. Porque muita gente tem medo disso, né? Quer assinar aí no plano anual pra receber um ano, né? Cada mês uma caixinha diferente. Mas tem medo que ocupe todo o limite do cartão. Por exemplo, pessoa não tem limite tão alto, aí vai, assina, compromete o limite todo do cartão da pessoa. E aí não tem mais limite. Então, por exemplo, vai, finge que eu assinei o plano trimestral, né? De três meses. Vai ter renovação automática. Então, não precisa ficar entrando lá no site, comprar novamente. Vai ter renovação automática. Vai debitar do meu cartão cadastrado. Porém, não vai ocupar o limite desses três meses. Vai ser um por mês. Gente, isso é sensacional. Isso é ótimo. Enfim, já expliquei um pouquinho pra vocês como funciona. Como que faz pra ser assinante também. Agora, vamos desfrutar da nossa caixinha e ver o que veio esse mês. Então, bora lá. Confesso que eu já dei uma espiadinha, gente. Porque eu sou uma pessoa ansiosa. Eu precisava saber o que veio esse mês. Ó. Você abre. Aqui tem dois QR codes. Onde você aponta o seu ar, né? Vai abrir um site onde você consegue dar o seu feedback. Isso eu acho também válido falar. Porque é uma e-box que se preocupa com pós-venda. Eles querem saber do seu feedback. Se você gostou. Como foi a entrega. Se os produtos chegaram tudo ok. Bora lá, amigos. Eu acho que eu vou começar por cabelo. Bora lá. Eu amei esse daqui porque estamos em dezembro. Já já é Natal. Ano novo. Janeiro. O pessoal vai viajar. Eu também pretendo viajar. E a gente sabe que a gente precisa de uma proteção pro cabelo, né? Até mesmo exposição do sol. Ou entrar em mar. Piscina. Ainda mais eu. Que, ó. Tô o cabelo descolorido. Preciso de uma proteção a mais. Achei ótimo esse daqui. Ele é um protetor solar capilar da Jaques Genini. Que é uma marca que tem o meu coração. Eu amo. Tenho vários produtos da Jaques Genini aqui pra vocês verem. Lembra que eu falei pra vocês, né? Ele trabalhou com as melhores marcas. E de fato, é a melhor marca. E ele é um combo, ó. Tem proteção solar, proteção térmica. Então, antes de usar a chapinha, secador, você pode passar também. Redução do frizz. Amei já. E é indicado pra todos os tipos de cabelo, tá? E vocês sabem que eu gosto de sentir o cheirinho dos produtos, né? Então, eu vou testar. Meu cabelo já tá seco aqui. Mas só pra eu sentir o cheirinho. Jaques Genini, nossa. As ampolas, cremes, protetores. Ó, cheirinho bom. É um cheirinho de verão. Por incrível que pareça, juro. Eu não sei explicar, mas sabe? Tipo assim, de verão. Amei. Próximo produto. Esse daqui eu vi, mas eu não abri, ó. Tá até lá que eu vou abrir com vocês. Eu não conheci essa marca ainda. Eu acho que se pronuncia Terral. É um sabonete revigorante. Em barra. E é grandão. Gente, que barrona. É um sabonetão. Olha. Ai, que delícia. Juro. Ah, que delícia. Que delícia de cheiro. Ó, é uma barrona. Nossa, gente, mas isso aqui é muito cheiroso. Não dá nem vontade de usar. De tão cheiroso que é. Tipo assim, guardar pra ficar sentindo. Aquelas bem loucas. Ai, que delícia. Amei. Tarde até de comer. Até se animei. Gente. Apenas Bruna Tavares. Eu sou cachorrinha. Eu amo os produtos dela. Esse daqui é um BT Plush Peony. Olha esse daqui. E é um dois em um. Dá pra você usar como batom e blush. Esse daqui eu também não abri, ó. Tá lacrado. Eu não sei qual que é a cor dele. Mas dela, olha que capricho. Coisa mais linda. É um vermelho rosado. E eu não vou passar no rosto. Porque eu tô de batom e maquiagem. Vou passar aqui, ó. Pra gente ver a cor. É um vermelho bem rosadinho, né? E outra. E outra dá muito pra usar também como sombra líquida. É um produto multifuncional isso daqui. Eu vou espalhar pra gente ver a cor que ele fica. Nossa, dá pra usar muito. Como sombra, como blush, como batom. Ele não fica forte, ó. Ai, amei. E tem um toque bem aveludado. O próximo produto também é de cabelo. E é uma marca também que tem meu coração. Que eu amo. Eu uso vários produtos que me acompanham lá no Instagram, sabe? Que é da Braé. Inclusive, eu tenho essa ampolinha aqui que é da linha Divine deles. E a linha Divine é indicada pra cabelos danificados. Então, tem uma ampolinha aqui, ó. Essa ampolinha aqui rende bastante. Você pode usar ou ela sozinha. Ou potencializar na sua máscara de hidratação, né? Você passa na... E você pode usar ela sozinha, né? Aplica um pouquinho na mão. Massageia que ela vai virar tipo um creminho. Você passa no cabelo ou coloca na sua máscara de hidratação pra potencializar ainda mais a sua hidratação, reconstrução. Acho chique. Próximo produto é um produto de skincare para pele da The Skin Soul. Essa marca também aqui eu já uso. Já sou consumidora, né? Conheço há um bom tempo. Só que esse produto aqui eu ainda não tinha. Esse daqui é um Day Face Cream. É um face pro rosto e é de uso diário. Gostei. Eu tenho bastante serum da The Skin Soul. Creme eu ainda não tinha. Nossa. Aff. Ai, gente. Que coisa cheiroso, né? Eu vou testar um pouquinho. Ó. Parece até creme de hidratação, né? A textura dele. Aff. Amei. E por fim, temos mais um produtinho aqui, também de skincare e também de uma marca que tem um coração que eu amo, da Super Poderes. Esse daqui é uma máscara facial. Ela refresca, revitaliza e dá a aparência de uma pele aí mais jovem, mais saudável. E eles têm uma linha, na verdade, de máscara facial. Tem de pêssego, tem de abacaxi. Esse daqui é de melancia, tá vendo? Oi, eu sou a melancia. Gente, fiz a somatória aqui dos produtos, tá? Se você fosse comprar todos os produtos que estão aqui na caixa individualmente, né? Separadamente, iria dar aí R$334,30. E assinando o produto anual da Uma E-Box para receber esses mesmos produtos, iria sair por R$109,90. Ou seja, só benefícios porque vocês irão economizar muito mais. E não se esqueça que temos cupom de desconto por lá. Então, se você se interessou, quer saber mais da Uma E-Box, o site vai estar na descrição aqui desse vídeo e meu cupom também. Gente, foi isso. Essa foi minha caixinha desse mês. Espero muito que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Não se esqueça de me seguir lá nas redes sociais, de acompanhar tudo por lá. Eu sempre posto lá todos os dias, toda hora. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal. Deixe seu like. Curte esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com uma amiga. Fala, olha amiga, que dica legal. Ativa o sininho. E é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo.